Você está em mim Te vejo em cada rosto O sol no meu lar A luz no meu pensar Não me deixando, não Será que estás também Sentindo o meu sinto Será que chora pra dormir Ouvindo o meu rito Será que estás pensando em mim Sentindo o meu sinto Será que chora pra dormir Ah, agora sim, tudo bem? Olá, boa noite, estamos de volta Agora sim, clareou mais um pouquinho aqui o nosso estúdio, né? O nosso cenário É que é mais bonito, muito feio, rapaz Salve Maria Jesus Boa noite, estamos ao vivo a partir de agora De volta, depois de alguns dias afastado Estamos de volta com vocês e por vocês Trazendo o melhor da música Convidando a música Convidando a vocês a embaixionar comigo Evandro Jardialista De volta na página Evandro Jardialista Direto do nosso Ceará Para esse Brasil já fora e fora do Brasil Benzinho Ney Souza Chegando aqui, olha Abraço pra você, Ney Souza Toda a galera é boa De São Sebastião Cariuz Abraço Alô, Tarrafas Juscelino Cesário Chegando Eu tô vendo os comentários aqui direitinho Alô, Paixão e Barbosa Marinho Júlia Tudo bem? Abraço, obrigado pelo carinho Vinte horas mais dez minutos Hoje é vinte e um de junho de dois mil e de três Muito amor e carinho Que eu estou de volta com vocês e pra vocês Trazendo as melhores Melhorou, mas em mais do Evandro Estava muito feio Chegar, Maria Oh Ney de Silva Subindo Alô, Maria Galdino, irmã Tudo bem? Um abraço pra você Obrigado pelo carinho Os comentários Aparecem aqui Mas não tá aparecendo Alô, Ivete Corrêa Carmen Souza Oi Subindo Todo mundo se apaixonando comigo Início da live É live romântica É quarta-feira Que essa quarta-feira seja abençoada Alô, dona Dati Seu Francisco Pereira Chegando na live Todo mundo compartilhando Bora convidar a galera Bora ser feliz Todo mundo junto e misturado Onde quer que você esteja agora no Brasil e fora do Brasil Muito obrigado Vou correndo Vou correndo atender Não escuto a sua voz Meu coração Quer se perder E de Neuza Viana Alô, Francelina Souza Leolice Lima Tudo bem? Abraço pra você Obrigado pelo carinho Aparecendo aqui algumas pessoas Pra vocês Eu não sei se estão podendo comentar Pra mim aqui Eu não tô vendo os comentários Mas vamos lá Já saí da live Entrei novamente Não tem como É... A gente aguardar Sair e voltar de novo Alô, Maria Fátima Tudo bem? Todo mundo chegando e compartilhando Antônia Rodrigues Boa noite Meu Deus Tá sumindo Vamos chegando Estamos chegando Estamos chegando aqui A mil, 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 mil Não é live Eu quero ver subir Todo mundo compartilhando Quem tava com saudade Do Evandro Adelista Das lives românticas Quem tava com saudade Vamos fazer sucesso Ao vivo Gildense Araújo Então nosso amor continua Pra se apaixonar Quero mandar um abraço Alô, Janete Morgis Obrigado pelo carinho, Janete Bora Adoro o seu jeito De fazer amor Estamos chegando, gente Passamos de mil Fiquei que não ia dar quase ninguém Pouca gente me esperando Obrigado pela recepção Pra você do aplicativo Brasil, França, Suíça e Peru A você que está na nossa rádio A você que está na nossa rádio No aplicativo Alô, Estela e Rocha Em Paris Tudo bem? Obrigado pelo carinho Neuza Brandão Abraço Como é que eu faço Pra ver os comentários Isso aqui, hein, gente Bora Eu estou com mais uma espinha No meu nariz Vem aqui, ó Mais uma espinha Só nasce espinha no meu nariz, gente Eita Essa fase da adolescência É complicado Ao vivo Boricelio e Rocha Chegando Obrigado pelo carinho Bem-vindo a nossa live Compartilhando Os grupos internacionais Também Alô, Clarice Pereira Cheio da Silva Opa, opa Olha, apareceu 500 estrelinhas Alguém tinha colocado mais estrelas Se não apareceu pra mim Fixou aqui no cantinho Janete Morgens No cantinho Tá fixado aqui pra mim, ó 500 estrelas Muito obrigado, gente Subindo Mas o desejo é maior Pra vocês também Que estavam com saudade De patrocinar a Ivana de Alista É, vou colocar o Pix aqui Será que vai ficar fixado aqui? Será que vai ficar fixado? Será? Opa Vai aparecer os comentários agora? O Facebook Ele tá... Opa, agora vai aparecer os comentários, gente Alô, Antônio Batista Isaura Jesus Tudo bem? O Facebook Está mudando de vez em quando Mas se Deus quiser Ele vai acertar E vai melhorar tudo Olha Quando a noite chega Coração reclama Fico tão sozinho Rolando na nossa... Lenda Isabão Abraço pra você Obrigado pelo carinho Ah... Ah, consegui ativar, gente Vem aqui no cantinho, ó Tem que comentar Bate-papo Você tem que apertar em cima do bate-papo agora Você tem que aprender sempre, cada dia Agora sim Arlete de Souza Rabelo Alô, Marlene Silva Os comentários agora a gente vai se animar mais Vamos lá Todo mundo comentando São Maria Campo Abraço Subindo Quem estava gostada do Evântio Eita, eu vou usar esse celular É assim que é mais bonito O capa fria, meu Deus do céu É só pra prevenir, né? Mas esse celular aqui, assim, é mais bonito Todo mundo com o Evântio Não vi você Você Olha aí, eu tô comentando Quem quiser patrocinar a Evântio aí Patrocina, gente Todo mundo patrocinando a Evântio Bora ser feliz Só falta escondir por dentro Só falta escondir por dentro Meu amor Vamos subir pra mil e quinhentas da live Vamos Mil e quinhentas da live Bora Muito obrigado, gente Todo mundo e comigo Eita, coisa boa Juscelia Almenda chegando Gente, vocês estão percebendo que os comentários quase não estão aparecendo Mas o que for aparecendo aqui, eu vou mandando alô, beleza? E as estrelinhas, quando for ficando fixada também, eu vou mandando alô E vou entrar no Pix pra me mandar alô pra vocês dar Esse comentário tá um pouco aqui Lá, lá no Pix tem como a gente ver quem tá patrocinando E vamos aí agradecer a vocês também lá no Pix Ok Mais um sucesso Já amanheceu E o tempo foi pouco pra gente Banhados, molhados de amor Em nosso suor quente Olha, eu tô usando essa capinha do celular, gente, porque como é lançamento, não tô encontrando as capinhas bonitas Antes eu vou te chamar E logo eu vou comprar uma capa bonita pra esse celular, merece, hein? Vamos lá com o Evântio Todo mundo, bora ser feliz Chegando a mil e quininhas da live Esse amor Esse amor A luz espera em qualquer lugar Basta apenas um toque no olhar Todo mundo, vem ser feliz comigo Vem que tem Mais um sucesso Pra que fugir de mim, hein? Não adianta fugir de mim Pra quê? Estou com vocês sempre E a que passa E o telefone não tocou Alô, Dora, Olegário, tudo bem? Abraço pra você Olha o Pix Evântio Evântio radialista1 Arroba gmail.com Procuro na lembrança Qual foi o mal que eu te fiz Te dei a minha vida Nem isso te fez feliz Pra quê, hein? Pra quê? Pra que entrar fugir de mim Gente, alguém colocou bastantes trilinhas Opa, opa, opa Tá fixado Agora eu vi Isaura Jesus Colocou duas mil e quinhentas estrelas Oi, Isaura Muito obrigado As estrelinhas dá pra gente ver, gente Olha quem tá colocando As que tão fixadas Dá pra gente ver aqui Mil, ou melhor Duas mil e quinhentas estrelas Obrigado, Isaura Tava com saudade do Evântio Tava com saudade da nossa alegria Gente, tem muita gente Tinha muita gente com saudade O motivo é que essa virose E aí tá derrubando todo mundo E quando ela pega Me pega Ela machuca Porque ela Muda a minha voz Eu gosto de fazer live Quando a minha voz tá cim por cento Ainda não está Mas vamos chegar Pra que tentar me esquecer Pra mim só tem você E o resto é só lindão Pra que, hein? Pra que tentar fugir de mim Não foge de mim, não Senão meu coração fica ferido É coisa boa Marlene Silva Tá melhor, meu lindo Antônio Nascimento São Luís do Maranhão Um abraço pra você Vera Regina da Silva Hoje dá pra vocês Só os comentários mais relevantes O bate-papo É Alô, Vera Regina da Silva Abraço Meu sorriso foi embora Só o Facebook Tá mudando aqui, gente Alô, Maria de Lima Abraço Volta pra mim Todo mundo com Evâncio Subindo Lembrando pra vocês Sexta-feira da estação do Porró A partir das 20 horas Onde vamos mostrar os presentes E agradecer a vocês Pelo carinho Todo mundo com Evâncio Volta pra mim Volta pra mim Tem muita gente compartilhando Glória Pinto Obrigado Francisca Barbosa Francisco Barbosa Chegou Bora lá, meu povo Eu tô mandando pouco alô Porque tá aparecendo poucos comentários Alô Marli Santos Lira Mireles Abraço Não vou Fugir Volta pra mim Beleza Meu coração está ferido Já nem sei Seu amor Seu amor Seu amor Meu sorriso foi para a tentativa Encontrar o seu Volta pra mim Todo mundo com Evâncio Continua fixado aí com duas mil e quinientas estrelas Isaura Jesus Teve quinientas estrelas também Foi quinientas Da Janete Morgis Teve mais estrelinhas Mas não ficou fixada Acima de duzentas estrelas Vai ficar fixado Fica mais fácil pra mim mandar alô pra vocês Porque hoje Não tá tendo os comentários São poucos Mas vai normalizar O melhor da música Apaixonada pra vocês E o Evâncio radialista Segura Vamos sofrer Alô Flor Rocha São Paulo Da minha sumida Mas tá com a gente Sou Um amor passageiro Que está passando Por sua vida Aquele amor passageiro Sou Uma saudade Que nunca mais Será esquecida Quero ouvir vocês Se você quiser Me olha agora Sou agora Nunca mais Eita musicão Nunca mais Nunca mais Sexta-feira tem estação Tem presentes Vinte horas Vinte horas Vamos estar com vocês Todo mundo compartilhando E dançando forró comigo Nunca mais Diz o Barsílio Chega pra cá São vinte horas Mais vinte e seis minutos Vamos se apaixonando Assim ó Sério Sem ter porquê A galera do Pix aí Vamos agradecer a vocês Será que vai ter Pix? Você estava com saudade Patroço da Evâncio? Quem estava com saudade? Nem mais um minuto Junto a você Se você quiser Me ame agora Só agora Nunca mais Alô Maria Marilene Alô Lina de São José Solonópolis Obrigado pelo carinho A Lina estava nervosa Sentindo falta do Evâncio Já chegou patrocinando Muito obrigado Lina Obrigado Estamos de volta Olha tem uma fã O nome dela Janete Não sei onde ela mora Também está patrocinando Evâncio Muito obrigado Duas pessoas Já estão patrocinando Já com Pix Obrigado Vocês das estrelinhas Muito obrigado Gente Você estava com saudade Do Evâncio? Se você quiser Me beija agora Só agora Nunca mais Nunca mais Nunca mais Obrigado Fãs e patrocinadoras Eu vim pra você Pra fazer você feliz Já nem sei o que pensar No que houve entre nós dois Estou tentando abrir aqui Pra ver se eu vejo comentários Eu não estou ouvindo É melhor ter que esperar Para não chorar Depois O celular é grande Olha o tamanho do celular Sou um presente Da minha fanônima É onde você estiver aí Obrigado por tudo Que Deus te ajude Sempre Vou dedicar essa música Aí pra você Ó Carlinhos Souza Alô Dometinho Farias Como tá demorando Aparecer os comentários Seu amor pra mim é tudo Seu amor pra mim é tudo Olha aqui ó Envia a partir de duzentas estrelas Seus comentários vão ficar fixados Facebook Que tá me mandando dizer aqui ó Fica bem embaixo aí ó Eu só quero amar Só você E ninguém mais Você e ninguém mais Eu vou fazer você feliz Muito Esquece o que eu Esquece tudo Ziúda dos Santos Batista Pareceu seu comentário Que tá assistindo o programa Amor me beijou Nelly Melo Abraço Eu não consigo imaginar Eu não consigo imaginar A minha vida sem você Daqui a pouquinho Vamos tocar Amado Batista Nossa audiência tá subindo Gente Quem não compartilhou Compartilha Vamos chegar a mil quinhentos hoje Nunca mais a gente tinha conseguido Mil quinhentos a live Força Senilda Souza Tudo bem? Obrigado pelo carinho Zilda dos Santos Batista Todo mundo compartilhando Nossa audiência tá subindo Você e ninguém mais Só você e ninguém mais Eu vou fazer você feliz Muito Esquece o que eu Vamos chegar a mil quinhentos Todo mundo compartilhando Vai E não compartilhou Compartilha É seu amor Que eu sempre quis É seu amor Que eu sempre quis Me perdoe Amor me perdoe Eu vou fazer você feliz Eu vou fazer você feliz Essa daqui é pra machucar Essa é pra machucar Esse é o amor que eu sempre quis Esse é o amor que eu sempre quis Esse é o amor que eu sempre quis Amor me perdoe Opa Quinhentas estrelas Apareceu aqui Fixada aqui no cantinho Pastora Barbosa Obrigado pelo carinho Obrigado pelo seu apoio Quando fica fixada A gente vê a pessoa Quinhentas estrelas Obrigado Pastora Barbosa Alô São Paulo Sol machucando Diz que não consegue mais viver sem mim Onde você vive me pedindo assim Volta pra mim Janete Morgis Todo mundo que te ama Estava morrendo de saudade Diz que é sua Francis Dana Couto Obrigado Eloy Lima Boa noite Eu sou aqui De nova Bandeirante Mato Grosso Alô Cris Ruiz Boa noite Tá vendo? Aparecendo alguns comentários aqui Viu? Volta pra mim Vai Olha Fixado aí Fixado Janete Morgis Com quinhentas estrelas De um lado Aqui Beleza Janete Do outro lado Está fixado A pastora Barbosa Com mais quinhentas Obrigado Tomitilho Faria Está feliz Onze Nid Tudo bem? Show Vou sofrer bastante Até passar a dor Eu não vou negar Que ainda existe amor Olha esse e-mail Que está fixado aí Gente É o Pix O Evangio Radialista Se vocês não gostar Do e-mail Eu tenho outra chave De Pix Eu vou fixar aqui Que é o número Do telefone Beleza? É melhor pra vocês Volta pra mim Volta pra mim Quando vai dormir Chora a noite inteira Beijo a minha foto Sobre a cabeça E diz Volta pra mim Agora você me procura Tão desesperada Eu sei que foi o certo Você é negada Assume toda culpa Se humilha assim Fez a minha vida Transformada em nada Sou-me O melhor Depois Farar de casa Agora não tem Diga que voltar Pra mim Vou sofrer bastante Até passar a dor Eu não vou negar Que ainda existe amor Pra ser bem sincero Não te esqueci Esqueça por favor Olha aí pronto Essa aqui também é a chave de Pix Se vocês quiserem Achar melhor Pro telefone 889-9366-5575 993-666-5575 Aí vocês verem lá Se vai aparecer meu nome lá Francisco Quevante Tá bom É do PicPay Mas eu acho que é melhor Um e-mail mesmo Coloquei aí Uma opção Alô Rita Silva Tudo bem Rita Silva Abraço A felicidade existe Eu estou aqui Sorrindo pra você Todo mundo se apaixonando comigo Nesta distância Gente obrigado aí Gente obrigado a vocês que estão patrocinando através de Pix A vocês aí através também das Estrelinhas Vocês estão compartilhando Vocês estão compartilhando Curtindo A vocês que estão se apaixonando Alô Sinilda Souza Por você Esta distância Daia Agra Obrigado pelo carinho Eloís Lima Todo mundo Segunda Segunda E aí Não me deixe assim por muito tempo Porque sei que a saudade é tanta Alô Kelly Kelly Cristina do Nascimento Boa noite Sem seu pai não quer você amando Mas conte logo a ele o que está se passando Nós dois nos amamos Nesta distância às vezes tão grande Todo mundo Todo mundo se apaixonando comigo Olha vamos tocar aqui a música preferida Estelho Rocha E sempre está esperando aí a sua música direto em Paris Obrigado, obrigado pelo carinho A próxima é a sua Esta distância às vezes tão grande São vinte horas mais trinta e oito minutos Ele responde Ah, no aplicativo Rádio Evanderia Liste Estamos ao vivo Vem me ver Pra todo o Brasil Para o Peru Suíça e Portugal Obrigado, gente Olá, Laurinda Gonzaga em Portugal Tudo bem, Laurinda? Um abraço Só sei que quando você chega Eu fico assim Muito feliz E isso é todo o tempo que eu penso em ti A felicidade Mandar alunzão para a Palmira Alô, Palmira Abraço Tá curtindo nosso programa Abraço pra você, Palmira Subindo Todo mundo junto e misturado Alô, Cine Rocha Maria Júlia tava dizendo aqui Que viu duas lives hoje E também não tinha comentário Alô, Leidinha Barbosa Boa noite Tô vendo você daqui, hein Bem-vindo a nossa live Luzia Pereira Engraçado, né O Facebook tá mudando aí São as normas Mas acho que na próxima live Vai dar tudo certo Nossa audiência tá boa Estamos com mil e trezentos Mil e quatrocentos na live Alô, Marruz, Camilo Alô, Marruz, Camilo Amor, amor É isso que eu tenho pra te dar Gracilda Maria Alô, Zão pra você, Bolonice Eu como fui me apaixonar De uma forma assim que eu não podia imaginar Parece que o teu beijo tem magia É um sonar Todo mundo se apaixonando comigo Alô, Luzia Barbosa Alô, Luzia Barbosa Na Bahia Aqui a boquinha eu tenho Alô, Minha Vida Olha, tá vendo aí Opa, Facebook Não escureça a nossa live Tá vendo? Tá tudo escuro agora Acho que estão modificando Estão modificando aí com certeza E eu guardei por te entregar Nessa paixão E quando der a chance Nossa vida vai mudar Para bem melhor Você vai ver Vou te provar Tudo é bem mais simples Se a gente se entregar Com o coração Amor, amor Melinho em teus carinhos Eu não sei te amar Amor e mais amor É isso que eu tenho pra te dar Olha, tá vendo aí o nosso cenário? Ficou tudo preto como se a gente tivesse no escuro Com certeza é o sistema do Facebook A iluminação aqui é a mesma Engraçado, né? Alô, Maria José Nunes Boa noite Opa, clareou, clareou, clareou Beleza Vamos dar todo mundo junto e misturado Mesmo de longe Que é o Facebook Alô, Mariazinha de Guatulho Tudo bem, Mariazinha? Mariazinha de Guatulho Alô, minha vida Alô, Cleide Tudo bem, Cleide? Onde anda você Opa, oba, oba Chegando mais estrelas Fixada aqui os comentários Isaura, Jesus Fixou seus comentários com mais 500 estrelas Obrigado Isaura, hoje chegou Foi chegando aí com as estrelas, hein, Isaura? Obrigado mesmo, coração Só em pensar Amor me responde Me responde As lágrimas vão cair Eu vou deslavar Amor, minha vida Eu sempre busquei sonho Estão Eu vou fixar um outro fix mesmo Esse é um e-mail E você já tem costume O telefone parece que é mais complicado, viu? Caso vocês queiram contribuir Já está aí fixado pra vocês Alô, minha vida Lembrando que sexta-feira tem estação no forró Convidando vocês a assistir comigo Dançar E mostrar também os presentes, né? Agradecer a toda a galera Alô, Vera Gonçalves Leonita Rocha Obrigado Lúdio Soa Aparecendo os comentários aqui, ó Terezinha Silveira Obrigado pelo carinho Elza Elza Giovana Roberta Abraço Alô, minha vida Rosanira Rosanira de Souza Está aparecendo alguns aí A gente vai mandando alô pra vocês Alô, minha vida Alô, minha vida Vem se apaixonar comigo Teresinha Silveira Teresinha Silveira E o sol E o sol queimou Disse que estava cansada Para o Marlene Silva Sem lugar para Tô melhor Tô, 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 tô salvo Josefa Santos Leida Ávila Abraço Giovana Barbosa Como se me conhece Altinópolis Abraço Ela me contou É, Giovana Barbosa De Altinópolis Zenith Louveira Teodoro Quem é Tini Souza Eu sei nenhum preconceito Com muito amor Com amor lhe aceitei Um mês e pouco mais tarde Ela me quer ser Agradecendo Lina de São José Silonópolis Pelo apoio Jonete Obrigado pelo carinho Onde quer que vocês estejam aí Tá Agradecendo as estrelas Obrigado pelo carinho Pelo teu amor Agradecendo por tudo Estava com saudade do Evântio Lucinete Nascimento Tudo bem? Abraço São 20 horas 47 minutos Foi que eu fiquei Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Dona Cim Francisca Tudo bem? Toda aquela estrada Brejolândia na Bahia Abraço Era como folha seca E vai do vento E vai do vento quer Rosângela Ribeiro Vanderlei de Almeida Vanderlei de Almeida Abraço Alô Marta Helena Abraço também Para você Obrigado pelo carinho Bem-vindo Da nossa programação Gente, a vocês do aplicativo Muito obrigado Baixem o aplicativo Tem muita gente lá Estamos ao vivo Para o Brasil Estamos ao vivo Para o Paraguai Portugal Peru Suíça É facinho Vai na Play Store Olha, digita lá Rádio Vanda Adelista Vai baixar Nosso aplicativo Era uma tarde Tão triste Vamos ver se a rua Tem direitos autorais Será se tem? Quem gosta? É sempre Machuque Recorda comigo Olha, fixado aqui Mais um comentário Janete Morgis Chegando aqui Olha Me emociono Contigo sempre Mais 200 estrelas Obrigado Janete Morgis Esquece tudo Que te ensinar Quer ser pra doer, hein? Escuta a voz Do teu coração O amor é muito Mais que palavras Paixão É bem maior Que a razão Ninguém pode Dançar O teu sonho O sentimento É mais Que o tesão Todo mundo Se apaixonando Comigo O próprio destino Sim É bem mais Forte Que o não Guardo O teu segredo Amor Escontido Tem mais sabor Essa dói Vai além do medo Porque é mais difícil Tem mais valor Mais valor Quem curte Quem curte Compartilha Que sobe Faz a tua Faz a tua lenda Encontra o tesouro E você O tempo Vai passar Francislana Couto Fixou seus comentários Aqui também Com 200 estrelas Obrigado Pelo menos Seus comentários Se quiser Das estrelinhas A gente tá aparecendo Aqui pra mim Né? Alô Marta Helena Tudo bem? Abraço Ivani Viana Tudo bem? Abraço Pra você Joelma Rodrigues Paixão A gente encontra Felicidade Todo mal Que a gente Não fez Joelma Joelma Rodrigues Amor Escondido Tem mais sabor Vai além do medo Que é mais difícil Todo mundo aí Aquetã Tá bem João de Bichurado Encantos Mars Panther Olha a nossa audiência Tá subindo aí Chegamos a quase A mil e quinientos Aqui na live Sexta-feira Às vinte horas Convido você A dançar forró Comigo E vamos mostrar Os presentes E agradecer Gente a vocês Contribui pra gente Manter a nossa live No ar Muito obrigado Alô Iranilda Gonçalves De Parambu Abraço pra você Alô Edith Mota Alô Cida Galera Boa Doutor IP Obrigado Tem mais sabor Alô Maria Galdina Irmã A próxima música É sua Alô 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 Marinês Campo Boa noite Marinês Campo Abraço pra você Obrigado pelo carinho Marinês Tudo de bom Na sua vida Guarda o teu segredo Guarda o teu segredo Escondido Nem mais amor Amor Sou ligando Sou ligado Sou ligado Sou ligado Me julgando Tá difícil de encarar Sozinho Não tem jeito Coração Lá no peito Pedindo pra voltar Tentei uma saída Já mentira E está tudo bem Me desprendi Clássico Já caí Em outros braços Igual você Não tem Perdão Se eu te liguei E outra vez Se eu te acordei Eu sei que não é hora Mas preciso te falar Todo mundo se apaixonando Comigo Só quem Pra te ouvir Me desabar Alô Mar Santos Fátima Santos Alô Maria da Paz Abraço Vem de Neuza Viana Vem me ver Vem se me entende Por favor Tô amassado E implorando Todo mundo Comigo São 20 horas 54 minutos 20 horas Mais 54 minutos Obrigado 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 Você continua Comigo Você continua comigo A minha vida Que está tudo bem Me desprendi do laço Já caí Em outros braços Igual você Não tem Perdão Se eu te liguei E outra vez Se eu acordei Eu sei que não é hora Mas preciso te falar Não consigo dormir Eu só liguei Pra te ouvir Amor Vera Lúcia da Silva Ah Vera Tudo bem Vera Abraço Obrigado Pelo carinho Eu só liguei Pra te ouvir Eu só liguei Pra te ouvir Pra te dizer Que eu não posso Lenha Tornes Maria Galdina Irmã Beleza Maria Galdina Ivete Corrêa Rodo Mitilha Valnete Rocha Abraço Alô Vera Maria Elza Abraço pra você Maria Elza Olha essa aqui Abramanchuca Carmo Rosa Maria de Lima Quando faz amor Só machucando Leide Batista Leide Batista Marina Escampo Leila Maria Abraço Maria de Lima Estene Rocha Agora estou vendo os comentários O Facebook liberou Tá liberando Palmeira Loureto Maria Elza Laide Batista Olha o Pix É Rã João E o Tineu Sabiando Isaura Jesus Obrigado por tudo Bora Janete Marlene Silva Dayane Souza Edith Mota Bovera Gildete Santana Liberou pra mim Só nesse telefone Só nesse Um silêncio Quem não conseguir Mandar estrelas Faz o Pix Isso mesmo Santa Giseira Cidana Clodo É mais A grande surpresa Que se tiver Assim Assim Morrer de amor Maria de Lima Maria de Lima Aida Silva Zilda Silva Zilda Silva Estava com saudade Nossas lives Nossas lives E compartilhem Linda Martins Tudo bem E fazer seu jogo Todo dia Sem que você Pensa A Susana Clodo Chama no Pix Maria do Socorro Selma Maria de Oliveira Zilda Silva Alô Bera Todo mundo compartilhando É isso aí Toda a galera Boa Bora Juscelino Cesário Chama no Pix Linda Martins Obrigado Nedir Diniz Abraço Morrer de amor Maria de Lima A Eltony Hills Não está conseguindo Compartilhar Klein de Batista Chance de Amado Batista Está aí Olha só Lima Eu não sei por que estou sorrindo Só sei que quando você chega Eu fico assim Todo feliz Muito feliz Isso é todo o tempo que eu penso em ti A felicidade existe Eu estou aqui Sorrindo pra você Essa distância às vezes tão grande Aperta o coração no peito Ele responde Vem amor Vem me ver Eu espero por você Eita coisa boa Alô Vânia Lúcia Zefira Araújo A cancha Desculpa Abraço Olha Juscelino Almeida Todo mundo aí na geladinha Olha gente Estamos chegando aí a uma hora Eu acho que a gente não confoçar muito a garganta hoje não Porque sexta-feira eu quero estar cem por cento hein Sexta-feira eu quero estar cem por cento Sei seu pai não quer você amando Mas continuava ele Pra você que pediu chance Vamos lá Eu quero te dizer mais sim Marli Calisto Adriana Espera Espera Uma chance sua Nesta noite Marisauro, obrigado De você a mim Olha no aplicativo tem muita gente Geralda Alves, abraço Leonita Rocha Leonita Rocha está pedindo sempre tudo Vamos tocar Leonita Nem que seja um pouquinho da música Alô Lio Machado Deus quiser sexta-feira vai estar tudo liberado aí Pra gente mandar alô pra vocês Senhor Dançar muito forró E agradecer a vocês Estão mandando presentes pra mim Estão todos guardadinhos aqui Viu E maravilha E maravilha E quando essa chance chegar Eu vou me passar Do seu coração Maria da Conceição Maria de Lima Eu vou me passar Só quero tocar No seu corpo E com as mãos E quando Sempre tu Alô Alô Fátima Almeida Ana Salete Ana Salete Antineu Zorriano Antineu Zorriano Maria da Conceição, sempre, Luivete Corrêa, Alnete Rocha, Bilzuíte Lopes, Senhor Jesus, Senhor Jesus, quem sou eu? Alô Maria, Nilza de Salina, abraço, sempre, Quem me faz feliz é tu, quem me dá a vida é tu, minha estrada é tu, quem me faz feliz é tu, quem me dá a vida é tu, Tânia Alves e Pua, abraço, Tânia, sou da minha vida é tu, Bora Janete, Francis Ana Couto, Ana Salete, sempre tu, Neto da Silva, deixa eu mandar um abração para a galera boa de Açaré, Hoje estive em Açaré, encontrei lá umas fãs, né, que sempre acompanham o nosso programa, Alô Açaré, Neto, Quem me dá o amor é tu, Elza da Silva, Eu sou da minha vida é tu, sou da minha vida é tu, Ana Jaques, Quem me faz feliz é tu, Olha, não é segredo, Nude Soa, Essa, Machuca, Segura de silenciosário, Selma Maria de Oliveira, Cícera da Silva, Souza, Se dizer que tem um novo amor, Não é segredo, Não é segredo, Pra ela, Anthony Hills, Quantas vezes esse mesmo amor, Me fez tão linda, Modela, Sente-me que estou, Pra dizer adeus, Sônia Valéria, Que é orado a Deus, Descobrir que não se ama, É uma coisa tão triste, Como pode alguém falar de amor, Se esse amor, Se esse amor, Não existe, Estou, Pra dizer adeus, Ela já notou, É orando a Deus, A gente já não tem amor nenhum pra se dar, Vamos deixar o vago que está pra explodir, A gente já não tem aonde se segurar, Maria de Lima, Boa noite, Surgir, Da vida da gente, Patrícia Lopes, Descobrir que não se ama mais, É uma coisa tão triste, Como pode alguém falar de amor, Se esse amor, Se esse amor, Sei, Sei de mim, Sei de mim, Estou, Pra dizer adeus, E ela já notou, É orando a Deus, A gente já não tem amor nenhum pra se dar, Vamos deixar o barco que está pra explodir, A gente já não tem aonde se segurar, É hora de outro sonho surgir, Na última de hoje, Já não tem amor nenhum pra se dar, Vamos deixar, A gente não, Eu não estou forçando muito ainda a minha voz, Não está cem por cento, Eu estou me recuperando, Ainda pra chegar na Estação do Forró, Sexta-feira, E fazer uma live bem legal, Mostrar os presentes, Tá? Alô, Rita Teixeira, Jundiaí, Tudo bem? São Paulo, Então vamos encerrar, Flávia Rocha, Obrigado, Vamos encerrando aqui por hoje, Uma hora e onze minutos ao vivo, Uma hora e onze minutos, Aguardar pra sexta-feira fazer uma live bem legal, Pelo menos de uma hora e meia, né? De uma hora a uma hora e meia, Na sexta-feira, Não durmo sem ela, Obrigado a você que curtiu, Compartilhou, Comentou, E patrocinou, Ó, Fixando aqui mais 200 estrelas, Janete Moges, Obrigado, A você que patrocina também, gente, Às vezes não quer que eu divulgue seu nome, Muito obrigado, Obrigado pelos presentes, Sexta-feira vamos mostrar tudo, Todos os presentes, Tá bom? Obrigado, obrigado, Amanhã, A partir das oito da manhã, E a nossa programação ao vivo, Baixa o aplicativo, Rádio Vandadellista, Fiquem com Deus, Eu já estou com ele, Até amanhã, se é assim o criador se permitir, Tchau, Lembrando que sexta-feira tem estação do forró, Tchau, tchau, Desculpa no começo, A você que colocou estrelinhas, E eu não vi os comentários, Que não apareceu pra mim, Muito obrigado, Que Deus te ajude a nós todos, Que você nunca desiste dos seus sonhos, Nunca fique triste, Porque a felicidade existe, E quando a gente está feliz, Tudo é maravilhoso, Então vamos ser felizes, Fazendo mais amizades, Se apaixonando aí, Por aquilo que a gente gosta, Principalmente por a nossa vida, Se apaixonando também por você mesmo, Goste mais de você, Se valorize, Cuide-se, Viva bem, Se alimente bem, Se vista bem, Ande cheiroso ou cheirosa, Você vai ver que a sua vida vai ser muito melhor, Tá certo? Obrigado, Fiquem com Deus, Eu já estou com ele, Fui! Esperando por ele, Se parece comigo, Pois vivo esperando você, Se você passa a noite sozinha, Eu fico acopado, Se você passa a noite com ele, Não consigo dormir, E assim fico a noite te olhando da minha janela, Não durmo sem ela, Eu vivo escorrendo por ela, Que sofre por ele, E não liga pra mim, Eu vivo escorrendo por ela, Que sofre por ele, E não liga pra mim, Eu vivo escorrendo por ela, Que sofre por ele, E não liga pra mim,